Venham cá, ouçam longe, venham cá para eu fazer convosco. Vocês hoje querem me matar! Você é o noivo? Venha seguir. Eu sou o noivo? É o noivo, venha seguir, vira-te para mim. É lá. E eu, e eu. Não, não, aqui. Não. Isto é assim. Vai olhar para mim. Bem-vindo ao altar, bela juvial. Queres esposar, fulano de tal. Tens mesmo a certeza Que ele te ama Uma loide na mesa Uma vaca na cama Uma loiva, beija-me a cerveja Por que, por que ama Tantas alianças que toca a trocar Tantas esperanças para sonhar E mais um beijo fundamental Pare-se mal Para-se mal Podem partir Levem para mel Podem curtir A lua de mel Não queriam deixar marcado A vossa data para o batizado E no caminho Quem vos consola Serei padrinho Menar a espanhola Poderinha a espanhola Hein? Que tal? Como é que sentes quando vem daquilo? Vamos ver aqui Como é que sentes quando vem daquilo? Vamos ver aqui Como é que sentes quando vem daquilo? Conversa Vai! Como é que sentes quando vem daquilo?